Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hi everyone, how are you doing? A nossa aula de hoje será sobre algumas situações do nosso dia a dia. Today's class is about daily situation. Vamos iniciar com cumprimentos. Let's start with greetings. For example, when you meet someone for the first time. Quando você encontra uma pessoa, o que você diz? When you meet someone, what do you say? Olá, como você está? Hi, how are you? Olá, como você está? Olá, oi, como você está? Hi, how are you doing? A pessoa pode responder. The person can answer. Estou bem, obrigada. Estou bem, obrigada. I'm fine, thank you. Se a pessoa for uma mulher, ela diz obrigada. If the person is a woman, she says obrigada. With the vowel A. Se a pessoa for um homem, if the person is a man, she's going to say obrigada. Ok? With O, vowel O, in the end of the word. Estou bem, obrigada. I'm fine, thank you. E você? What about you? Você está bem? How are you? What about you? E você? E você? Nós sempre perguntamos. E você? We always ask. E você? What about you? Então, vamos voltar. Let's go back here. Olá, como você está? Repita um depois de mim. Repeat after me. Olá, como você está? Estou bem, obrigada. Estou bem, obrigado. E você? E você? Praticaram? Didi Prex? Outra situação, another situation, é quando você se apresenta a alguém, is when you introduce yourself to someone. Sou Márcia. Sou Márcia. I'm Márcia. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Sou Márcia. First name. Only first name is informal. Ok? It's informal. Sou Márcia. I'm Márcia. Prazer em conhecê-lo. If I meet a man, I say conhecê-lo. If I meet a woman, I say conhecê-la. Vamos treinar? Let's practice. Each of you is going to say your name, of course. Sou Márcia. I'm Joseph. I'm Sarah. I'm Bruno. I'm John, etc. Sou Márcia. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-la. Sou Márcia. I'm Márcia. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Agora nós vamos ver expressões de gostos e de desgostos. We are going to see some expressions about likes and dislikes. Vamos começar. Let's start with... Você gosta de massa? Let's talk about food. Você gosta de massa? Do you like pasta? Você gosta de massa? Não, não gosto. No, I don't. Que tipo de comida você gosta? What kind of food do you like? Example of pasta. Example of massa. Lesanha. Pizza. Ok? Spaghetti. Vamos treinar. Let's practice. Você gosta de massa? Do you like pasta? Você gosta de massa? Não, não gosto. But if you like, you say, yes, I do. Sim, eu gosto muito. Ou eu gosto um pouquinho. I like a little, a little, just a little. Não, não gosto. No way. Que tipo de comida você gosta? What kind of food do you like? Que tipo de comida você gosta? Então, que tipo de comida você gosta? What kind of food do you like? Que tipo de comida você gosta? O verbo gostar. Você gosta? Eu gosto. Verbo gostar. Verbo to like. Eu gosto de comida brasileira. E você? I like Brazilian food. What about you? Eu gosto de comida brasileira. E você? I like Brazilian food. What about you? Vamos aqui? Eu gosto de comida brasileira. Comida brasileira é uma delícia. Brazilian food is delicious. For example, comida brasileira. For example, feijoada. It's a typical Brazilian food. It's made of beans, black beans with meat stew and meat stew. Okay? And it's perfect. And it's perfect. Another one is cheese bread. Pão de queijo. Pão de queijo. Cheese bread. Feijoada. It's very, very typical in Brazil. Feijoada. Black beans. Feijoada. And meat stew. Feijoada. Feijoada. Brazilian food. This is one of the most popular typical food in Brazil. Okay? Vamos ver outros tipos de comida. Let's see other types of food. Eu gosto de comida árabe. I like Arab food. For example, kapsam. Rice chicken. Eu gosto de comida mexicana. I like Mexican food. What about chili com carne? Eu gosto de comida japonesa. I like Japanese food. What about sushi? Sashini. Eu gosto de comida espanhola. I like Spanish food. What about paella? Eu gosto de comida inglesa. English food or British food. What about roasted lamb or fish and chips? Eu gosto de comida indiana. Indian food. Eu gosto de comida francesa. Quassam, for example. I like French food. Então, vamos treinar. Let's go back here. Comida árabe. Comida árabe. Comida mexicana. Comida japonesa. Comida espanhola. Comida inglesa. Comida indiana. Comida francesa. Comida brasileira. Que tipo de comida você gosta? What kind of food do you like? Brasileira. Árabe. Mexicana. Japonesa. Espanhola. Inglesa. Indiana. Espanhola. What kind of food do you like? Que tipo de comida você gosta? Eu gosto de comida brasileira. Feijoada. Você gosta de música? Do you like music? Que tipo de música você gosta? What kind of music do you like? Eu, você gosta de música? Do you like music? Que tipo de música você gosta? What kind of music do you like? Em Brasil, there is a variety of rhythms. For example, eu gosto de samba. Samba. Eu gosto de MPB. Brazilian Popular Music. MPB. MPB. Samba. Sertanejo. Country music. Sertanejo. Música religiosa. Gospel. Religiosa. Clássica. Classical music. Pop rock. Pop rock. Forró. Forró. It's a very, very popular music in Brazil. Voltando aqui. Let's go back here. Samba. MPB. Sertanejo. Religiosa. Clássica. Pop rock. Forró. Que tipo de música você gosta? What kind of music do you like? Você gosta de fazer atividades? Do you enjoy doing activities? Você gosta de fazer atividades? Atividades. Activities. Que tipo, que atividades você gosta? What kind of activities do you like? Que tipo de atividades você gosta de fazer? Quando você está livre, when you are free, what kind of activities do you like to do? Você gosta de caminhar? Do you like to go for a walk? Caminhar. Correr. Run. Correr. Caminhar. Correr. Musculação. Bodybuilding. Musculação. Pedalar. Bike. Natação. Swimming. Dança de salão. Ballroom dancing. Jogos coletivos. Group games. Fazer tarefas domésticas. Do household chores. Voltando aqui. Repitam depois de mim, ok? Repeat after me. Caminhar. Correr. Musculação. Pedalar. Natação. Dança de salão. Jogos coletivos. Fazer tarefas domésticas. Você gosta de esportes? Do you like sports? Que tipo de esporte você gosta? What kind of sports do you like? Você gosta de esportes? Que tipo de esporte você gosta? Que tipo de música? Que tipo de comida? Que tipo de atividade? You always use que tipo de. When you want to know the person's preference. Que tipo de esporte você gosta? Esporte com bola. Esporte com bola. Bola sports. Esporte aquático. Aquatic sports. Esporte de aventura. Adventure sports. Esporte de montanha. Mountain sports. Que tipo de esporte você gosta? Esporte com bola. Esporte aquático. Esporte de aventura. Esporte de montanha. Que tipo de esporte você gosta? Eu gosto esporte aquático. What about you? What about you? What about you? Tipos de filmes. What kind of movies? Filmes. Film types do you like? Que tipo de filmes você gosta? Ação. Action. Comédia. 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 Drama. Drama. Ficção. Romântico. Romântico. Aventura. Adventure. Terror. Horror. Voltando. Ação. Comédia. Drama. Que tipo de filme você gosta? What kind of film do you like? Eu gosto de ação. I like action. I like action. Movie. What about you? E você? Que tipo de filme você gosta? Tipos de hobbies. Hobbies é uma palavra estrangeira, né? É inglesa. Hobby is an English word. Tipos de hobbies. Pescaria. Fishing. What do you like to do on your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre, para passar o tempo, ok? On your free time, what do you like to do? Pescaria. Fishing. Jardinagem. Gardening. Mergulhar. Diving. Fotografar. Photography. Cozinhar. Cooking. Pintar. Pintar. Painting. Desenhar. Drawing. Cantar. Singing. Viajar. Traveling. Voltando aqui. Pescaria. Jardinagem. Mergulhar. Fotografar. Cozinhar. Pintar. Desenhar. Cantar. Viajar. O que você gosta de fazer no seu tempo livre, para passar o tempo? What do you like to do on your free time? I like to paint, ok? Eu gosto de pintar. And I love to travel. E eu adoro viajar. What about you? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Many students asked me to review, to talk about daily situations. So now I'm going to review what we have just said, ok? Tipos de filmes, então, vamos lá? Types. Filme types. Ação, comédia, drama, ficção, romântico, aventura e terror. Qual tipo de filme você gosta? What kind of film, movie do you like? Já escolheu? Have you chosen? Que tipo de esporte você gosta? Esporte com bola? Vôlei, basquetebol, vôlei. Que tipo de esporte você gosta? Com bola? Esporte aquático? Esporte de aventura ou esporte de montanha? Qual você prefere? Which do you prefer? What type of sport do you like? Que tipo de atividade você gosta? What kind of activity do you like? Caminhar? Go for a walk? Correr? Run? Musculação, musculação. É a palavra grande. It's a big word. Pedalar? Bike. Natação? Swimming. Dança de salão? It's a good idea, dança de salão. Ballroom dancing. The people interacting. Dança de salão. Jogos coletivos? Fazer tarefas domésticas? Do household chores? It's very tiring. Você gosta de fazer atividades? Do you like? Do you enjoy doing activities? Que tipo de música você gosta? What kind of music do you like? Samba? MPB? Brazilian popular music. Sertanejo? Country. Religiosa? Gospel. Classical? Classical. Pop rock, forró, jazz, blues. It depends on your country. It depends on the country you live. Ok? I like pop rock. I like sertanejo. I like MPB. Okay? Que tipo de comida você gosta? Eu gosto de comida brasileira. What kind of food do you like? Eu gosto de comida brasileira. Mas eu gosto muito de comida árabe, eu gosto de comida mexicana, eu gosto de comida japonesa, eu gosto de comida espanhola, eu gosto de comida inglesa, eu gosto de comida indiana e eu também gosto de comida francesa. Eu gosto de comida árabe, comida mexicana, comida japonesa, comida espanhola, comida inglesa, indiana ou francesa. Ou Brazilian food. Or Brazilian food. What kind of food do you like? Tell me. Quando você é apresentado a uma pessoa pela primeira vez. When you are introduced to someone for the first time, ok? The dialogue will be exactly like this. O diálogo será assim. For example, sou Márcia. Prazer em conhecê-lo. I'm Márcia. Nice to meet you. A outra pessoa, the other person can say, nice to meet you too. In Brazilian Portuguese, prazer em conhecê-la também, ok? To, também. This is informal. Only one name, the first name. Sou Márcia. But in business or in formal situation, we say phone name. For example, sou Márcia Cipriano. Prazer em conhecê-lo. Sou Márcia Cipriano. Prazer em conhecê-la. If I meet a woman, I say conhecê-la. If I meet a man, I say conhecê-lo. Então, sou Márcia. Prazer em conhecê-lo. Vamos treinar? Let's practice. You say your name. Sou. Your name. And then you say, prazer em conhecê-la. Try. Good. Say aloud. Ok? Greetings. Quando você encontra alguém, when you meet someone, you say, olá, hi, olá, oi, olá, oi, como você está, como você está, estou bem, obrigada, estou bem, obrigado, men say obrigado, women say obrigada, então vamos treinar? Olá, como você está? Let's practice. Olá, como você está? Repeat after me. Did you repeat? Ok. Estou bem, obrigada. You say, estou bem, obrigado, if you are a man, a student, a male. You say, estou bem, if you are a student, female. Estou bem, obrigada. E você, what about you? E você, what about you? So, if you find this video helpful, please give a like and a share and don't forget to subscribe to this channel and keep practicing your Brazilian Portuguese and keep practicing daily situations, ok? See you, bye-bye. 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 Bye-bye.